Tá gravando já? Tá gravando já? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ontem de ontem eu sonhei Minha vizinha é sinistra a mais gostosa da favela Vai tudo bem Minha vizinha é sinistra a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei 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 Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Que tava botando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei, ontem de ontem eu sonhei Que tava botando nela, que tava socando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra da buceta dela É o magrinho, é o burete, esse é hino na favela É o magrinho, é o burete, esse é hino na favela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava botando nela, que tava socando nela Que tava rasgando nela, que tava pegando firme a porra da buceta dela É o magrinho, é o burete, esse é hino na favela É o magrinho, é o burete, esse é hino na favela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra da buceta dela É o Magrinha, é o Burete, esse aí no Na Favela